Boa tarde, meninas! Tudo bem com vocês? E meninos também, né? Hoje eu vou convidar vocês para conhecer o meu apêzinho, meu apartamento, meu lugarzinho, meu cantinho, né? Que a gente alugou de dois contos e vocês vão conhecer agora, tá? Venham conhecer. Aqui é a entrada, como vocês podem ver. Aqui é a porta. Aí eu deixei a lalinha aqui, ó, para ficar na portinha. Bom, aqui eu coloquei um quadrinho, que é o quadrinho do Cientificado do Meu Amor, de Melhor Namorado do Mundo. Eu coloquei aqui. Bom, vamos começar com essa parte aqui. Bom, esse aqui eu comprei para o meu casamento e acabei utilizando ele como uma estante, uma mini estantinha, né? Para colocar meus mímios, meus coisinhas assim, né? Mais enfeitinhos, ó. Esse aqui é minha lembrancinha de gramados e tudo mais. Meus ursinhos. E aqui em cima tem o PC, né? Que tem que ficar aqui em cima, tá meio bagunçadinho, por causa que os fios, né? Não tem jeito o fio, né? E aí aqui fica os quadrinhos de gramados, né? Da nossa viagem e tudo mais. E o meu lobby que eu fiz de noivado, o aviãozinho representando a nossa viagem, né? E aqui os meus mímios que eu amo muito. Esses aqui são os bonequinhos que pegam na máquina. Esse aqui foi meu irmão, tem mais esse aqui. Meu amor pegou para mim. Bom, aí tem quadro, tem mais outro quadro, tem um negocinho de carrinho aqui. Ó, vou mostrar para eles. Aqui é bem gostoso, bem are... Bem are... Quer falar, amor? Aregato. É, isso aí. E também tem esse... Como fala, meu? Globinho, né? Globo de neve. É, globo de neve. Que ele é muito lindo, gente. Eu sou completamente apaixonado por ele. Eu sempre tento deixar a nevezinha cair em cima da casa, mas é um pouquinho difícil. Bom, essas fotos que eu amo demais. Amo demais de coração. E essa aqui é a foto do meu casamento. Bom, aqui embaixo já tem uma xícara que é mais para enfeite, porque se quebrar também eu não vou tão cedo em gramados. E mais dois quadrinhos de gramados que a gente foi, né? Nas atrações. Aqui tem o Xbox, o controle, né? Celular do meu amor. E aqui abre, né? E aqui abre para cá. É um mistério isso aqui. E aqui tem o... Acho que é o negócio de carregar a fonte do computador. Aqui é calendário, DVD do meu casamento, das fotos para a gente escolher e tudo mais, né? É isso. Bom, acho que aqui é só a televisão, o Xbox... Kinect. É, o Kinect. E esse aqui é... E esse aqui é... O que eu falo, não sei o que... O rack. É, um rackzinho, um mini rackzinho. Bom, aqui embaixo tem um ventilador. Um ventilador novinho, que a gente ganhou do casamento. A gente nem utilizou, meu amor já ligou ele, né? Para ver, para testar e tudo mais. Mas aqui tem algumas coisinhas, assim, de cabelo, algumas coisas, né? Aqui também. Aqui é um sofázinho, um mini sofazinho, bonequinho, sou rookzinho, meu gordão. E aqui eu coloquei um cojão para visitas, né? Caso algumas pessoas queiram vir, como essa semana, como a gente teve de mudança, que vocês podem ver depois, a gente mudou antes de ontem. Ontem já estava tudo organizadinho. Então, aqui é o cojão para visitas. E aqui é a minha parte. Aqui é o guarda-roupa. E aqui é a minha parte, né? Organizada. Sempre fica assim, tá, gente? Né, amor? Não arrumei, ó. Aí aqui são as blusas, né? Camisetas e tudo mais. E aqui são os cachecols. E blusas minhas, vestido do meu amor. Vestido do meu amor. Lusas do meu amor, vestido. Aqui eu coloco as calças. As calças e alguns shorts que é mais difícil de dobrar, porque nunca fica certinho, né? Aí eu coloco lá atrás. E tem uma touquinha aqui bem fofinha que o meu amor me deu. Bom, acho que é isso. Aqui ficam alguns hobbies, né? E alguns... Como fala? É, hobbies também. Bom, aqui é a minha parte. Aí eu fecho ela. E aqui é a parte do espelho que todo mundo... E meu amor, você tá aparecendo com você? Aqui, ó. Ponto lá. Pode abrir pra esse lado. Também pode abrir pra esse lado também. E aqui. Bom, aqui em cima ficam as caixas de sapatos. Que a gente não tem sapateira ainda, né? Aqui fica as caixas de sapato. Mido, meu amor. Essa caixa aqui é a caixa de maquiagem. Essa daqui. E aqui também fica algumas maquiagens. Porque eu cheguei na viagem, então nem arrumei ainda. Então aqui fica algumas coisinhas de maquiagem. Aqui é uma... Máscara deixada de lingerie. Máscara deixada de lingerie. Aqui tem dois quadrinhos. Aqui é um porta-bijuteriazinhas. Porta-colar e tudo mais. Isso aqui é um cadeirinho que eu até vou colocar na chave depois. E aqui eu guardo alguns anéis. Algumas coisinhas assim, sabe? E aqui é uma vela, um perfume. Aqui também tem algumas outras coisinhas. São remédios. Friend driver. Friend driver. Aqui fica os perfumes. Cremes. É, em barbedor. E algumas outras coisas. Aqui é a garrafinha do meu casamento. Que logo sai. Se não sair, eu acho que logo vai sair o vídeo dela. De meu amor fazendo. Aqui fica uma mãozinha, ó. Dá pra ver? Uma mãozinha com a aliança de noivado. Que foi muito especial. E aqui é mais algumas coisinhas. A gente tá organizando ainda. Por causa que a gente mudou pouco tempo, né? E aí aqui tem meus batons, né? Meus batons. E aqui tem um carrinho muito fofo. Olha. Esse carrinho aqui, ó. Ó, boa ideia. Aqui eu não organizei direitinho. Mas ele vai ficar todos os batons arrumadinhos e tudo mais. Ó, que legal. Aí aqui vai os batonzinhos. Vou colocar aqui. Aqui é a minha gaveta de calcinha. Isso tia e tudo mais. Roupazinhos, né? E aqui também é do meu amor. Boné. E aqui é pijaminhas e tudo mais, né? Aí eu coloco essas toalhinhas aqui. Aqui é coisa. Aqui é mais sapatos, né? Minhas melissas, minhas preciosidades, que eu amo melissa. E aqui é mais melissas, ó. Mais melissas que, meu amor, não gosta muito de melissa e tem preconceito. Porque machucou. Aí mais melissas do casamento, do casamento. E aqui é uma amaleta de maquiagem. Gente, eu deixo óculos. É... Mais óculos que tudo também. E é isso. Aqui é a parte mamãe. Não é bagulho. Mentira. Mentira, gente. Tá tudo organizadinho. Aqui são shorts, calças. Só pra você que não sei o que tá fazendo aqui. Porque a gente tá pendurada aqui. E a gente, como era roupão, não é tão grande assim. A gente colocou todas essas blusas de frio aqui. Quanto minha e quanto dele também. E aqui tá algumas jaquetas, blusão e tudo mais. E aqui, ó, tem a minha blusa. É igual a do meu amor. E essa tá aqui. São as blusas, as jaquetas e tudo mais aqui. E aqui embaixo fica as camisetas do meu amor. As camisetas. E aqui embaixo, na última parte, ficam sapatos também. Caixa de sapato. Aqui é uma caixinha de... Que meu amor me deu. E aqui são álbuns. Logo, logo também vai sair o álbum do meu casamento. Eu vou fazer um vídeo mais ou menos mostrando como ele foi feito. Aqui são capinhas de celular que eu guardo aqui, ó. O meu celular maior. Então, eles ficam aqui. Aqui é um controle. Com esse aqui, naftalino. E mais álbum. Bom, aqui é isso, gente. É simples, porque é o nosso começo, né? E a gente tá começando, organizando e tudo mais. Bom, aqui é o sofazinho. Que meu amor fala que é de amimentar. Amimentar bebê. E aqui, Jennifer, quando você vier aqui na minha casa, meu amor falou que você vai me amimentar aqui também. Aí aqui fica um travesseirinho. Que o meu amor foi na Páscoa, acho, né? Eu não sei. Então, foi isso. Aí aqui eu coloquei duas fotinhos do noisado. E aqui é um sofazinho maravilhoso. Onde você deita. Tá aqui. E aqui tem outro coraçãozinho também. E é isso. Ó, aqui. Aqui, bom. Aqui fica o meu pecezinho. Aqui embaixo fica aquele negocinho de dormir. Aqueles... Bandana? Não é bandana, mas é tampa a olho. E o celular, tablet e um bonequinho aqui. E aqui é o meu computador desligado. E aqui é um lixinho, chinelo. Essa daqui é a nossa cama. Esses daqui são os bonequinhos. Que ficam aqui. Esse aqui é o meu xodózinho. Que eu não consigo dormir sem. Até bebê pra viagem. Vocês viram em todos os vídeos deles. Aqui são dois travesseiros. E a cama do São Paulo. Quem é São Paulo e não curte aí, hein? E aqui, ó. Fica um banquinho. Banquinho pra sentar, né? Pra não ficar sentando na cama e tudo mais. Eu odeio o que senta na minha cama. Odeio. Porque é casal, né? Eu não gosto. Bom, aqui... Aqui ficam alguns travesseiros. Um edredom. E lá embaixo fica alguns... É... Cobertor pra visita também. É... De frio, né? E tudo mais. Agora, bora pra cozinha, né? Bora pro banheiro, né? Ó, aqui também, ó. Aqui. Ali fica... Ali é a minha bolsa. Aqui é o... O negocinho do casamento. Com as... Com as plaquinhas. E aqui é a piscotinha também. Ah, tem no... Tem o quadro. Tem o quadro do meu casamento no civil. Muito lindo. Maravilhoso, né? Muito lindo. Ah, eu também esqueci de mostrar os bonequinhos aqui, né? Mostrou. Mostrou, não? Uhum. Aqui tem, ó. Os bonequinhos. Aqui é também o de gramado do... Gramado Zol. Tem o bonequinho que o meu irmão me deu também aqui, ó. Que bonitinho. Ali também tem um quadro de fotos e a cortina, né? E a cortina também. Bom, eu acho que aqui é só. E também tem esse... Essa bicicletinha muito linda. Deixa eu ligar aqui. Que o meu irmão acabou de chutar ela. Bora pro banheiro. Bom, aqui no banheiro tem um tapetinho muito lindo. Não sei quem deu. Aqui, ó. Aqui eu deixo... É... Babyliss. Babyliss. Eita. Tá até canto. Babyliss, chapinha, secador. É... E eu fiz papel higiênico. Aqui é uma toquinha de banho. Aqui fica... As escovas. A gente penteou o cabelo. Aqui a escova de dente. E aqui... Aquele negócio que tem só sabonete. Tem sabonete aqui dentro. E aqui é uma brissinha, olha. É um... Susto. Aqui é uma... Uma banheirinha. E ele tá tomando bem. Aqui é um cheirinho. É muito gostoso esse cheirinho. Pra ir na casa fica um cheiro maravilhoso. Bom, aqui não tem muito mistério, né? Aqui fica as toalhas. Aqui fica as toalhas. E aqui os meus xambus. Né? Os meus xampuzinhos. Rodo. E... É só, gente. Por enquanto aí tem uns peixinhos ali que eu coloquei também. Só pra enfeitar. Ficar legalzinho. E vocês terem uma conta, gente. E aqui... Tem que tá... Escova de dente. Mais alguns cremezinhos. Aqui tem... Gel. Gelzinho. E algumas outras coisinhas também. Né? No espelho. Bom, vamos lá. E aqui tem o banner. Olha que você sai do banheiro. Aí você vê essas caras maravilhosas. Você vê essas caras maravilhosas aqui. Entendeu? Aí você... Nossa, que lindo. Estou na casa dessas mulheres. Bom, aqui é a cozinha. Vamos começar por essa parte. Deixa eu ir. Bom, aqui é o mini microondazinho. Aqui tem porta-nantimentos, né? Fala, né? Isso aí. Então, aí tapou arroz, tudo e tudo mais. Aí aqui é o microondas. Aqui tem estéreo, né? Pipoca. Isso aqui é um negocinho. Aqui tem um porta-açúcar. A panelinha elétrica de arroz. E aqui ficam mais algumas panelas. Os tapuarzinhos. E aqui. Bora entrar aqui dentro. E aqui tem os copos que eu coleciono. Aí tem os meus copos. E os copos do meu amor. Aí a gente tem uma mania. Olha, eu amo esse. E meu amor já ama esse. Você está dando café de leite, irmão? Está bem clarinho, né? Está bem clarinho. E esse aqui. E esse aqui são os do meu amor. Que é o tom de tibela, os pingadores. E é. Esses daqui. São do meu amor. Ele fica mais algumas coisinhas, né? Aqui é o fogão. Que a gente queria de casa mesmo também. Para o Ricardo. E aqui dentro tem uma pizza. E tem uma pizza mesmo. Tem uma pizza. Bom, aqui tem a pizza. O forminho. E esse aqui é um chocolatezinho. Aqui fica um botijão de gás. Aqui fica um botijão de gás. E aqui fica os aventais. Aqui é o papelzinho. O papel. Aqui é um filtro muito gostoso. Minha mãe adorou beber água nesse filtro. Quem deu, tá de parabéns. Muito gostoso beber água nesse filtro. Bom, aqui é o lixinho. O ketchup. Está organizando ainda as coisas, né, gente? Então, isso aqui eu nem sei o que é. Acho que... Não, acho de água. Picador de água. É, isso aí. E detergente. Negocinho de, tipo, coisas, né? Com fósforo e alguns bichinhos aqui, ó. E aqui é a pia. Não tem mistério. E aqui, ó, tem uns portas também temperos, né? E também ganhei de casamento. Aqui também, ó, esse conteúdo de louça. Negócio de pipoca. Aqui embaixo, bom, aqui também não tem muita coisa. Aqui são as minhas séries do nosso nome. Aqui eu coloquei tampa de panela. E algumas coisas, é... Algumas outras coisas. Ali são panelas. A panela de pressão lá atrás. Está na caixa ainda. E algumas garraças. Bom, é isso. Aqui, vamos para a bandeirinha, né? Então, vai assim, né? Bom, aqui é a bandeirinha. Aqui são as cartas da mudança ainda, né? E aqui é o tanquinho que a gente também ganhou de cadeiramento. Obrigado. Todo... É... Cada coisinha aqui na nossa casa, a gente lembra de todo mundo. Porque todas as coisas, a gente tem todo carinho, todo amor. A gente já colocou tudo direitinho. Esse tanquinho, esse... Essa máquina de babá também. Olha, é muito linda. Ela é verde. Ela é muito linda. Eu ganhei do meu irmão. Olha, linda, né? Essas toalhas também ganhamos. Aqui é o tanque. Aqui é detergente. Aqui é uma churrasqueirinha. Churrasqueirinha. E aqui tem guarda-chuva. Aqui tem uma lixeirinha, que é da bandeirinha. Aqui tem o ferro, também ganhamos do casamento. Um espelhinho, um maciante. E um bebedeurzinho de água, que a gente fez de bainha. Bom, aqui tem a mambo de bainha, né? Uma brilhazinha. Pão. E mais pão. Aqui ficam alguns suquinhos. Aqui, aqui tem o ferro. Futeirinho. Um bolinho. Formita do meu amor. O que chama isso aqui? Vamos lá, um solitário. É, um solitarezinho. Esse aqui é o efeito do nosso bolo. Muito lindo ficou. E aqui é a panela de arroz que a gente também ganhou, mas só foi de noivado. Panela de feijão. É panela de feijão, fazer carne, alguma coisa. Só que não tem. Quanto que é, não é? 220. E aí não dá pra gente luvar. Que perninha, né? Que não dá pra gente estudar aqui em casa. E aqui é uma cadeira. Não tem cadeira na minha casa direito. Que bom jeito. Vamos na geladeira. A geladeira é nova. E a gente acabou de comprar muito lei, né? Vou abrir. Não tem muita coisa, porque ontem minha família me abençoou com a comprinha, né? E eles já fizeram no mercado. Então, vamos abrir. Esse aqui também é de gramado. Esse aqui é do Prochete Cozinha. Bora. Uh, tá muito frio. Aqui tem algumas coisinhas. Aqui eu coloquei hambúrguer. Hambúrguer. Sorvete. E algumas outras coisas. Tá lixando. Vocês vão ver. A próxima vez que eu vou fazer esse vídeo. Aqueles quadrinhos aí, enfim, casados ali, ó. Aqui tem uma fruteirinha que minha mãe deu. Aqui tem mais um grillzinho. Dá pra ver o grillzinho? Aqui tem um grillzinho que a gente também ganha no parlamento. E, bom, a geladeira já pode abrir. Bom, aqui tem ovos. Água. 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 Refrigerante. Mais pão. Que deram a dica pra gente comprar pão. Ali tem verduras. Danone. É. Danone. Danone. Mateio. Suquinho. E um leite. Bom, e mais refrigerante. Bom, é isso, gente. Estou abrindo a minha casa pra vocês. Ó, aqui tem as tassas que a gente deu tudo no parlamento. Ó, essas tassas aqui, acho que passou a lhe teres pra comer uma sobremesa, um pudim, não sei lá, né? Isso aqui é... Tacinhas de... É, tacinhas. Aqui é negócio de sobremesa. Ó, mais negócio de sobremesas. Aqui tem jarras, copos aqui em cima. E duas canetas. Olha que linda, tá? Olha. Desenhadinha. Tem uma mais bonitinha aí. Olha que legal, ó. Formatinho de maçã. É. Tudo a gente ganhou no... No... Coisa. E a gente vai organizando. E aqui tem isso aqui. Né? Vamos lá. Aqui. Ali em cima fica os elétricos domésticos, ó. Aí tem também a gente ganha do casamento, do casamento. Se pronuncia quem deu isso, quem deu isso. Bom. Esse aqui é de vocês, eu sei, eu sei também. E é isso. Tem isso aqui. Bom. Aqui fica as xicrinhas. Né? As xicrinhas. Xicrinhas lindobrosas. Aqui são pratos e negócio de sobremesa. Olha que legal. Coisas de sobremesa. Como que chama esse negócio? É... Marinex. Marinex. Mais pratinhos. Isso aqui é um negócio de alimentos. Bom. É isso aqui. Os refratários. Aqui na gaveta tem... Talheres. Talheres. Tem um negócio de suco. E um copinho. Mais talherzinhos. Vem dois naquele negócio de suco? Não. Aqui tem... É... Um copo de plástico e as coisinhas assim, ó. Panos de prato. É, panos de prato e... Jogo americano. Tem mais outros aqui. Vamos ver. Aqui tem... Coisas de plástico e uma panela de pressão também. 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 Aqui tem... As minhas compras, graças a Deus. Está cheirinha. Bom. É isso aqui, né? Só tem mais essa daqui. Está cheirinha também. Aqui, ó. Tem mais um... Um litificador. Que é branco. Ok. Muito bonito. Aí tem... Mais um quadrinho de cremato. Aqui tem bolachinhas. Aqui é um quadrinho de love. Mais... Um quadrinho... Um negocinho de casamento. Aqui é uma torradeirinha. Negocinho de fundinho. Negocinho de fundinho. Com chave. E um quadrinho, né? Bom. Eu acho que é isso. E o tapete. Muito bom. E também tem essa lixeirinha aqui. Muito linda. Aqui é muito linda. O lixeirinho aqui. Bom, gente. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais nada assim pra mostrar pra vocês. A minha casa é essa. Tem um corredor grandão. Só que aí dá pra você entrar ou pela cozinha ou pelo quarto. Mas eu prefiro que as visitas venham pela cozinha. Eu fiquei sentando pelo quarto. Tinha que sentar na cama. E tudo mais, né? Então eu prefiro que entrem sempre pela cozinha. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Curtam bastante que vai ter mais vídeos atualizados. Quando eu comprar mais coisas vai ter bastante vídeo. Tá bom? E é isso, meus amores. Beijinhos. E tchau, tchau.